Puro suco, puro suco Clássico, clássico Chopin me escuta Beethoven tô aqui Monet me ouça Michelangelo me faça sorrir Eu te trouxe pra te mostrar o passado Picotei tudo que tinha passado No passado isso ficou pra trás Se você ficou apavorada Pra que sentir medo nessa estrada Eu tô guiando esse barco sem a bolso Eu que bintei as regras Eu que bintei as regras do jogo Eu que me tornei ar Também me tornei céu Também me tornei sol Também me tornei mel E você se preparou Pra guerra que vinha ali Também tem um escudo Um escudo impenetrável Você foi procurar clarezas Certezas na incerteza Pra que você ficar te debatendo Pra que você ficar te debatendo consigo mesmo Tanta contradição Olha pra si mesmo Encontrar o ponto errado Encontrar o meio Termo Esse eixo desse mundo Eu conserto Olha só esse conserto Eu conserto esse conserto Olha Ei Olha só na escuridão Eu era Tudo que você observa Também sou Tudo que passou no ar Isso aqui Não é só uma contradição Eu Brilhei no escuro E você me viu Dei lei no escuro E você me viu Dei lei no escuro Mas você não viu Dei lei no escuro E você não viu Olha só dentro do casulo Demora muito tempo O que você me disse em junho E eu chorando em setembro Isso tão deixo de lado Erros que estão por vir Foram cometidos Agora refaz Refez Então faz Não fez Quem foi que fez Então mais Eu me tornei valente Mais valente do que eu sou Misturei o trap com o soul O blues com o jazz O jazz com o soul O rock and roll Com o roll strong Yeah Isso não é sci-fi Isso não é o drip Isso não é o mic Isso não é street Isso não é spike Isso não é o space Isso não é o spice Yeah Brinquendo Se tu falasse tudo que tu passou Tiffany, Tiffany Eu tô fazendo o drift De frente jogando Nerd for speed Eu tô como se fosse speed Claro Spade mic Pede pike Spade carol Tô com o mic E eu estou me espero Já que espero E eu estou me espero Espero Yeah 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 Eu tô aqui e eu não tô morto Eu tô aqui e eu não tô morto Eu vim do futuro Olha só minha perfeição